Fala aí galera, aqui quem falou, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo The RimWorld, pessoal, seguinte, então eu vou fazer uma renomeação aqui, esse personagem aqui muito provavelmente vai ficar aí até o fim do jogo, certo, o Natalino vai então acabar virando um apoiador, bom, até o fim do jogo não, a gente não sabe se vai morrer, mas enfim, esse aqui vai ser então o Taken, bem vindo, e bom, apesar de ser um xenótipo aí padrão e tal, eu acho que vai dar bom, certo, eu vou começar a enfiar um monte de Psycatch nele, vai virar o nosso caster, né, principal, eu espero que ele não faça uma rebelião e não mate todo mundo aí com os poderes mentais, mas beleza, ele já começa aí com três níveis de Psycatch, se a gente pegar mais dois lencinhos, ô rapaz, tá acabando nossa energia de novo, da hora a vida, faz o seguinte, cara, pior que tá, tá conectado isso aqui? Tá, tá conectado isso aqui, basicamente tá faltando energia mesmo, durante o dia a gente precisa de painéis solares pra alimentar bem as lâmpadas solares, cara, a energia, deixa eu dar uma olhada aqui quanto que era, mesmo painel solar, ih, rapaz, nem pesquisei, da hora a vida, é, vamos fazer toxina, encher de toxina pra cá, deixa eu ver aqui, poderia fazer mais uma, mandar ver, ah, comerciante de combate chegando, aparentemente, da hora, a gente vai também, pessoal, fazer aqui, ó, extrator de genes, já mandei até colocar o cara lá dentro, vamos ver o que vai acontecer, logo, logo a gente vai lá, mas, por enquanto, desliga os painéis solares aqui, essas coisinhas aqui, vamos lá, desliga aí, fi, e depois a gente vê como que vai ser, né, interior está um grau, é, não tá aquecendo, né, o suficiente de qualquer forma, a gente fez umas fogueiras aqui, 18 graus aqui, 11 graus aqui, nos quartos estamos com 10, 8, assim, não tá bom, mas, né, dá pra sobreviver, digamos assim, então, tá mais ou menos ok, né, tá minerando aqui, de vez em quando, também, uns, oponentes, isso aqui vai ajudar no nosso craft e tal, colapso grave, dirt, eu sempre sei que ele tá sempre zoado, e, cara, a gente tem esses caras aqui atrapalhando nossa vida, eu, sinceramente, deveria ir lá, certo, cara, não vai matar meus bichinhos, eu acho que ele não morre, né, mecanoide, ele vai restaurar ali de boas, é, ou já terminou? Eu acho que já terminou, deixa eu ver aqui, eu tenho dois construtores, construtores, 2, 7% de energia, é, a energia tá bem baixa, mas a gente tá fazendo mais um negócio de energia ali, certo, tá, então, pelo menos, eu acho que já terminou aí de fazer os combozinhos, quantos, aqui é você, vai, então, atribuir ao grupo 2, escolta, beleza, 4 aqui seguindo, 5 tá ali, caiu, tá tudo certo, é isso mesmo, Beleza, então, beleza, vamos deixar aqui enchendo a energia de novo, durante a noite vai ser mais fácil, continuar a construção, tem dois construtores aí, beleza, cara, vou ver se eu consigo solar esses caras, bora lá, um solar, eu poderia mandar, na verdade, o Taki vir junto, só pra dar uns stuns e tal, e assinar pra cima dos inimigos, pode ser que ajude bastante, vamos ver aqui, calma aí, o negócio pegando fogo por algum motivo desconhecido, bora lá, Certo, mais um negocinho aqui pra encher bateria, logo, logo a gente vai utilizar, inclusive, né, os meus jardineiros, eles estão sem fazer nada, então, aproveita e faz aqui, ó, corta madeira, certo, vai cortando bastante madeira enquanto não tem nada pra fazer, cara, o que você vai fazer? Tem o boy dando a volta, beleza, inclusive, ó, tem bastante componentes aqui pra pegar, bastante não, né, sempre muito pouco, cara, eu tô achando que esses caras aqui são todos de corpo a corpo, de longo alcance, então, eu vou mandar todo mundo pra cima, e vamos, vamos que vamos, ou se a gente vai mandar, então, dar um fenômeno aqui, polar, vem cá, então, você, 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 enquanto eles não ativaram, faz o seguinte, então, corpo a corpo aqui, corpo a corpo aqui, pra não deixar eles, bom, esse aqui a gente vai chamar pra cima, então, vem aqui mesmo, e aí você, então, vai vir aqui nesse bicho, corpo a corpo, pera, vamos fazer aqui junto, ah, então esse eu vou chamar, certo, esse aqui, esse aqui eu provavelmente vou stunar, mas eu também poderia bater nele no corpo a corpo, acho que não daria mal, eu não sei o quanto é forte esse laser doido aqui, deixa eu dar uma olhada, taca fogo nos caras, né, penetração uns 50%, ah, são 5 tiros, alcance 25, aquecimento, ah, ele realmente aquece o cara, né, então ele vai aquecendo, o cara pega fogo e pode morrer de queimadura, e é difícil de contabilizar o quanto seria de dano isso aí, e, o policiano tá chegando ali pra bater no bicho, vai bater no bicho, ah, esse aqui também, então, vamos bater nele, só pra garantir um pouco de segurança, a gente vai meter bala, e vamos chamar o outro lá, beleza, a cena, vai vindo, oh, rapaz, que sacanagem, caraca, velho, que da hora, mas que sacanagem, tá, não deixa ele atirar não, porque eu já levei dano cerebral ferrado com esses bichos, beleza, vai batendo aí, eu realmente deveria salvar a vida dele, pronto, tá salvo, fica aqui perto, mete bala, você, é, como ele só aquece, eu acho que não vai ser um perigo pra nós, sinceramente falando, eu espero, vai atirando aí, já matou, beleza, 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 daria pra, quebrar essa navezinha aqui, a gente pode fazer isso depois, o que eu quero fazer então, já, deixa eu ver, vai pra cama de escravos, traz ele de volta aí, aparentemente o bicho tá vindo, acho que a gente deve ter quebrado o braço dele, alguma coisa do tipo, beleza, ah, cara, já que eu tô aqui, seguinte, repara esse bicho que ele não pode nem andar, coitado, ah, vocês, vai ter bala aí, quebra esse negócio, é isso, precisa de resgate, sim, ele só queimou um pouco, uh, olha só, fez explosivo, ah, então ele deu um corte também, depois você ainda queimou, parece ser forte esse negócio, viu, é bem fortinho, mas beleza, vai quebrando o bagulho X, depois a gente vai trazer aí os corpos mecanoides, e vamos abrir eles, não sei se tem algum loot especial agora, né, que mudaram as coisas, tá consertando, Dirt, Dirt Bento, Dirt, vem cá, vai, volta ele aqui, vamos resgatar ele, tentando tal, se curou da incapacidade de coisar, a gente vai então transportar ele de volta, na verdade para recarregador, manda ver, depois a gente tem que consertar esses caras aqui, né, que estão bem zoados, é isso, está se terminando, pronto, certo, oponentes, plastiás, tal, sempre muito bom, sempre muito bem-vindos, beleza, vai trazendo aí, ah, foi de boas, né, relativamente de boas, eu levei um tiro do bicho, eu vou onde? Na perna, na tiro de pistola de agulha, é bem perfurante esse negócio, bem perigoso, você pega na cabeça, no cérebro, normalmente dá lesão, na hora, e você fica zoado, às vezes, pelo resto da vida, o que é bem ruim, mas, pacote resíduos tóxicos, se deterioram no ave marmozen, normal, aqui já está replicado, vai reparando os danos que a gente sofreu, muito bom, beleza pessoal, então estamos ok, se puder, automedicar, automedica, impede a infecção, tal, beleza, vai reparando aí, os robôzinhos, perfeito também, isso vai gastando a energia deles, mas depois a gente vê o que faz, e automaticamente, eles já estão reparando, então tá, eu gostaria de fazer, talvez, mais um negócio de carga aqui, certo, podia até passar esse negócio aqui para baixo, reinstalar aqui embaixo, e aí GG, né, a gente vai ter que colocar alguém também, lá dentro, posso fazer isso, como é que faz, direito, direito, que não dá e não dá, certo, esperando por siteno, essa pergunta, quem leva siteno ali, não tem que ir sozinho, será? Trai o gênero, tá, ok, bom, a gente tá lá pesquisando, eu tô tirando um ronco aqui, enchendo minha vidinha aqui, a gente logo logo vai liberar, né, os robôs nível 2, provavelmente eu vou fazer, então, minerador, que eu tô precisando de alguém para minerar, dedicado, acompanhando, pô, esqueci de novo, segundo, segundo a nave que vem me visitar, eu esqueço de ver o que que eles têm, não que eu tenha muita coisa, a gente tem que depois começar a fazer a produção de drogas para vender, mas pelo menos a gente tá fazendo aqui folhas de fumo, né, baseado, inclusive, deixa eu ver se dá pra fazer, fumo, baseado de folha de fumo aqui, ó, é crítico, super importante, mas as folhinhas eu acho que eu não vou deixar aqui não, cara, assim, elas estão bem por causa da temperatura, mas elas estragam aqui, então, ó, ó, folha, psicoide, tira aqui, pode mandar lá pra baixo, ali eles se viram, né, inclusive, olha os rolos aqui de feno, da hora, e, bom, deu bastante, né, matéria vegetal, aqui, parece que as coisas morreram, menos 17 graus, claramente não ficou muito bom, não, é que tá menos 15, não é qualquer porcaria que vai se segurar, não, eu, é, nem adianta ligar isso aqui, então, a gente vai ter que fazer, talvez, umas fogueiras, e, assim, fogueira, é, basicamente, lenha, né, que você tem que fazer, inclusive, nem precisa fazer isso, que a gente planta ali, a gente pode colocar, então, fogueira aqui, ó, nessa parte, espero, não é uma má ideia, deixa aí, depois eles vão carregando, a gente vai carregar os outros, tá tudo certo, é isso, e aí, eu preciso de um lugar também, para guardar corpos mecanoides, então, bom, vamos fazer aqui uma área, zonas, a gente vai colocar um, pode ser aqui mesmo, por enquanto, eu acho que não deteriora nem nada, depois eu vejo o que eu faço, prioridade, preferido, proibir tudo, e que você vai colocar aqui, cadáveres, mecanoides, que não são, amigos, basicamente, todos que não são amigos, você deixa ali, os amigos você deixa aqui, para a gente reparar, eu abribex, começou a pagar sem rumo, ela vai sair do mapa, nobody has door, o que aconteceu? globo ártico, caçando bento, o que? velho, velho, espera aí, tá que podia vir aqui, dar um stunzinho, mas está ocupado, morrendo, vai terminar um negócio aqui, tal, beleza, ali também tem, é, tem que reparar, bastante coisa para vocês fazerem, um construtor está enchendo a carga, e o outro está trabalhando, beleza, ok, fazer o seguinte, esse bicho é muito perigoso, para existir, e, tá, vem cá então, tanca aí, já que você não está fazendo nada, morreu, boa, nada mal, será que eles mudaram, os status, os buffs da metralhadora, ou eu estou dando sorte, porque está indo muito bem, na real, muito, muito bem, bom, ok, deixa aí, e também, tem uma poltrona da hora, pedaço de ardosa, inclusive, deixa eu apagar a zona aqui, dá para guardar coisa aqui em cima, onde o cara está sentando, para não sentar na pedra, tem um bichinho aqui desligado, toda vez que você conserta, você gasta muita energia, por isso que a gente acaba precisando, de energia extra e tal, enfim, está enchendo aqui, enchendo aqui, está tudo enchendo, 39% nesse, 18, tá, esse aqui está relativamente bem, vamos então fazer o seguinte, depois de terminar esse negócio, transporte esse maluco aqui para o carregador, está transportando o outro ali também, você pode voltar, trampaiar, beleza, aqui dentro nós estamos com menos 5 graus, está melhorando, mas está ruim ainda, menos 3, menos 2, é, é, provavelmente vai precisar de mais, né, inclusive, fazer os festivais, pode até ser uma boa ideia, mas enfim, mas isso e isso, manda ver, ele já está querendo plantar alguma coisa, não que vai ajudar muito, né, porque está menos 4 graus, a gente vai esperar então o inverno, depois do inverno, eu vou lá buscar os Psy Lynx, não vou viajar no inverno não, pessoal, usei nível 5, boa, desterminada, meca tecnologia padrão, necessário para o mecanizador, criar e controlar mecanoides de nível padrão, você pode obter chips de finalização, ok, convocar a ameaça do Diabolos, beleza, ah, o que nós podemos fazer agora, mudou alguma coisa aqui, não, não mudou nada, mudou alguma coisa aqui, não, também não mudou nada, acho que é só meca fuleiro ali, talvez, bom, se for a gente desmonta, começa a fazer uns bons aí, né, vamos dar uma olhada então, biotech, oh, rapaz, gestador de mecanoide, grande gestador de mecanoide, hum, interessante, realmente não está conseguindo colocar o cara lá dentro, né, será que ele tem que voluntariamente entrar aí? vou colocar a cama dele lá dentro, vou colocar a cama dele lá dentro, vou colocar a cama dele lá dentro, prisioneiro, aí eu tiro isso aqui tudo e falo que isso aqui é tudo para, sei lá, escravos, aí o cara vai ficar sem cama, vamos ver se ele vai ser colocado ali, ah, não, agora foi, what the fuck, bom, priorizar extraindo o gene do maluco, ok, ah, aparentemente ele vai ficar 12 horas aqui extraindo o gene, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa boa desses furos aí malditos, às vezes eles têm algumas características úteis, a gente pode colocar os nossos personagens e tal, ah, seguinte, então vamos ver, talvez um laboratório de meca aqui embaixo nessa área grande possa ser uma boa ideia, vou fazer um gestador de mecanoide grande aqui, um espaço aberto para a gente poder fazer uma defesa, vou fazer um espaço um pouco maior aqui, vamos lá, colocar esse bagulho para o lado, e você, possível, puxa um fio até ali, e vamos fazer então as paredes, não precisa ser disso aí não, vamos fazer então paredes, estrutura interna, vamos tentar padronizar, eu gosto bastante calcário, mas arenito é para partes internas e tal, acho que é ok o suficiente, é rapidinho de fazer, relativamente rápido, para um bagulho de, de pedra ele até que é rápido, não que seja rápido rápido, mas é rapidinho até, relativamente rápido, mas deixa eu ir fazendo, vai preparando, vai minerando aí, boa, pesquisa também, a gente vai, Nani? é o ctrl, isso, nossa, que menu estranho, mano, por que isso existe, é para você fazer a fila de pesquisa aqui, tá, tá, então, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer então produção de dorgas, para a gente poder fazer dinheiro, comercializar e tal, vai ser interessante, inclusive cerveja, a gente vai ter que fazer em breve, tenho bastante lucro ali, para transformar em cerveja, em breve a gente vai começar a utilizar, vai ser importante, vai ser um bom passo aí, para a nossa independência financeira, e beleza, depois a gente faz esse negócio aqui, vamos ver o que vai dar, vai puxando, vai construindo, boa, o abento, puxa aí o negócio, a gente tem coisas para minerar aqui do exterior, né, tem, horde, faz esse negócio aqui, puxa até ali, beleza, também tem um pouco mais para pegar ali, tem que tomar cuidado, né, com perigo ancestral, apesar que eu tenho até a fé, que a gente consegue tancar, viu, e mandar o exército aqui dos bichinhos, talvez se eles estiverem mais carregados, mais prontos para o combate, a gente possa fazer alguma coisa, mas, não, não estou com tanto medo assim não, deixa eu te perguntar um negócio, você está com 16, você está com 40, 53 e 26, tá bom, deixa eu ir carregando, mas, em breve, inclusive tem mais um desligado, seria bom a gente fazer esse aqui sair, e aí você vai carregando aí, se a gente precisar lutar, né, deixa eles já carregados, certo, pesquisa aqui as dorgas, muito importante, depois a gente começa, eu vou acabar saindo desse quarto, né, a gente vai acabar fazendo um quarto, talvez maior, depois até puxar para lá, olha lá os bichões, é verdade, não, está guardando os corpos ali, tá, deixa ali que eu acho que é mais seguro, deixa ali, depois a gente vê o que faz, vai trazendo os negócios, beleza, o bichinho está quase tirando os genes, né, a gente vai colocar então no banco aqui de genes do lado, que aparentemente ele cabe quatro genes, né, que podem ser armazenados, bem interessante, vamos ver como funciona essa mecânica, depois eu vou ter que fazer uma maquininha, para colocar em alguém, os genes e ver exatamente o que acontece, o que parece também ser bem legal, certo, está fechando aqui, beleza, seria interessante a gente fechar isso aqui, e, e fazer uma cópia disso aqui, já vamos, né, aos poucos substituindo tudo isso aqui, porque tem por dentro, como está aqui dentro, 20 graus, cara, está bem ok, ali dentro, como é que está, 19 graus, também está bem ok, se a gente quiser ligar a lâmpada aí solar, né, daria para fazer um negócio bem interessante, nem que seja para crescer um pouco, vamos fazer o seguinte, ligar essa aqui só, certo, esconder no quarto, Bento, esconder no quarto, é um break de boas, não é um alimento aceitável, um dos colunas do título real, aceitam alimentos específicos, como que o escravo precisa de alimento específico, velho, velho, não faz sentido um negócio desse, urgentemente com fome, velho, comeu comida de classe baixa, mano, bom, lado bom pessoal, que a gente tirou o gene dele, o lado ruim é que o gene foi ruim, então, pelo que eu estou vendo aqui pessoal, ele entrou em fúria, maravilha, o que a gente tem aqui ó, de conteúdo a gente tem um gene, pacote de genes agressivos, se a gente quiser deixar uma pessoa agressiva, a gente pode usar esse gene aí que a gente tirou dele, certo, mas do contrário, não vai ser muito útil, isso aí é gene negativo, para você colocar mais genes positivos, no caso a gente não tem os positivos, então os negativos acabam sendo meio inúteis, mas eu acho que a gente pode colocar então, por exemplo, o Bel, que é gênio, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa legal dele, então vem cá Bel, entra aí voluntariamente, beleza, vamos extrair os genes dele, deixa aí um tempinho, logo logo então a gente vê, o que a gente vai conseguir tirar dele, enquanto isso esse cara aqui está, mais ou menos, né, pastando, ele sangrou, é, perda de sangue, não, só hematomas mesmo, choque de perda de genes, fica um pouquinho mais enfraquecido, 13 dias regeneração de genes, então se você tira o gene da pessoa, ele fica um tempo sem você poder tirar de novo, quer dizer, você pode, mas aí ele morre, e aí talvez não seja a coisa mais ideal, também mandei colocar a chão de concreto, tudo com tecão, até para aumentar a velocidade de movimento na base, acho que não é uma má ideia, né, a gente fazer isso, deixa aí, o pessoal também vai tirar um ronco aí, está tudo certo, e você, melhorou aí das zoeiras, tiro, pequena queimadura aqui, no tronco, é, cicatriz no tronco aqui, não é nunca uma coisa muito legal, mas beleza, tá que se curou completamente, o outro está jogado aqui no chão, quem sabe um dia, né, cara, quem vai vir não? Arturo, maluco, sem cama de, ah, isso aqui está para escravo, né, certo, prisioneiros, e, manda ele aí, para a gente ver o que faz, quer visitantes, olá, que você, é um tribo aleatório, tá, ele aí, e, bom, tá, nossa, já está terminando, pirada de cirurgião, termina em 4 dias, a gente poderia fazer uma cirurgia, delicada, por exemplo, de retirar um órgão aí, que ele está inspirado, eu acho que ele consegue, praticamente 100%, né, pesquisa terminada, produção de drogas, beleza, vamos fazer um quartinho, ah, sem dono aqui, não, não preciso de um quarto, muito frescurado, estava usando isso aqui, para, basicamente, viver nele, faz o seguinte, então, vamos pegar, fazer parede de calcário, começar a fazer as paredes de calcário, fazer então, um quarto que vai vir até aqui, depois a gente vê, se eu movo essas baterias, para algum lugar, mas a princípio, vai ser isso aqui, e uma parede aqui, de aço, inclusive, isso aqui tem que sair daí, viu, para uma cópia, manda ver, aí a gente vai mandar, então, essa cama para lá, pode começar uma briga com o dirt, mano do céu, esse bicho só dá problema, tá, aparentemente, estou aqui de boas, você, vai curar eu, não vai, como é que está, esse negócio aqui, só algum hematoma ainda, deixa aí, temperatura perigosa, os caras vieram visitar, mas já estão partindo, está quantos graus lá, menos 10, menos 11, é, está meio zoado mesmo, lá fora, chegou a nevar, né pessoal, planta psicóide morreu, por não ter sido colhida, vai colher o que, rapaz, não sei o que você está falando, de colher aqui, hum, a vida está boa, crescimento está ok, está subindo aqui, está 25 graus, graças à temperatura aqui, então, está ok, menos 3 aqui, está mantendo bem também, é, está bem ok, certo, minha cama, a gente vai em teoria, reinstalar, bom, deixa aí, depois eu transformo isso aqui, num grande laboratório de drogas, aliás, eu posso já começar a transformar, produção, bancada de, medicanteiro, fundição, a gente tem que fazer fundição, cara, tem que fazer um workshop completo lá, né, mas vamos lá, laboratório de drogas, pode ser de madeira mesmo, cabe em um lugar já, olha, não é dos melhores lugares, mas cabe aqui, depois a gente ajeita certinho, vingança do lobo, mano do céu, vingança do que? Alguém atacou ele, ah, foram esses caras, ok, bom, deixa aí, depois vai vir a carne, certo, depois vai pegando aí os negócios, tá, dá pra fechar aqui também, a gente vai abrir, vai poder descer ali, ah, tenho mais metais, ainda tem alguns metais, né, mas eles devem estar construindo, cadê os construtores? Constructors, ah, tá fazendo aqui, tá vendo, as paredinhas e tal, o novo quarto, vai dar um pouco de trampo mesmo, normal, tá, já sobrou então uma vaga de, de recarga ali, a gente tirou um gene, foi o que? Paco de genes, excelente de fabricação, caraca, esse sim, hein, agora vi vantagem, posso deixar alguém, excelente de fabricação, ciência metabólica, menos três, isso é bem ruim, né, esse aqui, o agressivo é mais dois, a gente pode deixar o meu personagem, por exemplo, agressivo e, excelente de fabricação, e ele meio que vai neutralizar, né, as vantagens e desvantagens aí, e eu, inclusive, tenho uma mega preguiça passando aqui, o que que eu tenho? Deixa eu te perguntar aqui, exatamente para saber o que que eu tenho, toxicadores, né, tenho unidade, da hora isso aqui, agressivo, eu já tenho agressivo, não posso colocar, como que tá meu metabolismo? Tá zerado, se eu botar aquele outro, eu vou ficar com muita fome, meu metabolismo vai ficar zoado, não sei se compensa, imune ao visto despertar, ruível animal, mas assim, é bom, porque o meu personagem, ele tem que usar a fabricação, se eu não me engano, até para consertar robô e tal, então acho que não é ruim não, é verdade, eu posso tirar os meus genes, passar para os outros também, vamos lá, deixa eu me enfiar aqui, manda ver, caraca pessoal, estamos fazendo um farm aqui, de genes da hora, genial, tá, vai trazendo aí os negocinhos, beleza, vai passando, negocinho aí, boa, já dá para fazer então, o quarto, dá para mandar para lá, reinstalar, e, botar, tá, isso aqui é uma sala de jantar e tal, entretenimento, mas vai deixar de ser em breve, isso aqui eu acho que vai virar um armazém das drogas, a gente pode fazer talvez outro, onde mais teria espaço para plantar coisa e tal, é, aqui não tem muito espaço, isso aqui, é solo fértil, daria para fazer um pouco de comida ali, se eu fizesse uma cozinha, alguma coisa assim, nessa área, daria para fazer, mas eu gosto de fazer a cozinha perto, realmente isso aqui está com cara, na verdade, estou pensando em expandir isso aqui tudo, e transformar em um salão, de entretenimento e sala de jantar, varia mais sentido, a gente pode expandir para baixo aqui também, fazer uma cozinha maior, se precisar, uma geladeira maior, isso aqui, poderia ficar então, para produção de drogas, esse armazém aqui, a gente pode botar armazém em qualquer lugar, inclusive ali embaixo, não tem problema nenhum, expandir a zona, por exemplo, pega aqui, começa a colocar as coisas, e copia a configuração, cola aqui, tira tudo, certo? e a gente pode começar a expandir então, isso aqui tudo para baixo, não é nem uma ideia, vou pegar então, os arenitos aqui, que são mais fáceis de fazer, a gente puxaria isso aqui, para baixo, deixa isso aqui, depois a gente vê o que faz, com esses negócios aí, é mais ou menos isso, ordens, da minerada, depois a gente vai quebrar isso aqui tudo, puxa tudo para baixo, faz duas salas separadas, uma aqui, cozinha sala de estar, eventualmente isso aqui a gente vai descer, talvez lá para baixo, a produção dos robôs, inclusive tem robô maior aqui, piqueiro, abrasador, ceifador, e tunelizador, eu realmente quero um tunelizador, mas para isso eu preciso fazer um subnúcleo padrão, se não me engano eu tenho que usar a mente de uma pessoa, para tirar um subnúcleo padrão, ressuscitar, 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 médio, pesado e ultra pesado, todos podem ser feitos aqui, então esses aqui, é só para os lixinhos, entendi, gostaria de fazer um tunelizador, vamos precisar de 150 aço, se é de boa, o plaste aço, 75 eu tenho? Eis a pergunta, tenho, tenho para fazer um desses, hum, ele vai ajudar a minerar o resto das coisas, então pode ser um bom investimento, cara, todos eles aqui, o ceifador que eu queria fazer também, 75, gasta bastante, piqueiro é legalzinho, dá um tirinho da hora, tal, perfuração, mais velho, e o abrazador é para atacar fogo, não sei se eu quero, tá, o tunelizador deixa agendado, mas eu não vou fazer agora, porque eu não tenho como, né, eu primeiro preciso então, montador de hienes, recar, da mãe, tá, a gente vai precisar então, preparar uma infraestrutura, bom, eu faço isso aqui depois, escaneador suave de subnúcleo, cápsula de milhares de pequenas, sondas, pô, isso vai precisar todo o meu plaste aço, depois de uma pessoa inserida, o sistema usa sondas para escanear e detectar um padrão neuropsíquico, e pode ser transferido de forma analógica para, ok, tá, então a gente pode colocar tipo isso aqui, mais ou menos perto da área dos prisioneiros, não faz sentido, porque aqui que a gente está descendo eles e tal, para fazer esse tipo de trabalho, faz todo sentido, não é, vai lá, prepara aí, pode, o diólogo se curou completamente, beleza, se curou ali dentro, abrindo aqui, beleza, vamos tirar esses, esses bagulhos aqui em breve, ah, cara, depois tem que cortar essas pedras aí, viu, estão atrapalhando, acabando calcário, bom, prepara aqui o negócio, e a gente vai fazer o seguinte, então a gente vai descer, a produção de drogas aqui para baixo, produção, de drogas, aqui ó, pode ser assim, pode, e a gente vai usar então uma salinha, do lado, uma entrada bem do lado, pode ser de madeira mesmo, acho que difícil que a gente vá ter, grandes tretas, bom, talvez seja uma ideia, legal a gente colocar um para o lado, se eu precisar, se tiver uma infestação aqui, por causa da poluição, a gente, né, vai querer utilizar esse espaço aqui, para bloquear, ideal, ideal talvez até mais, até mais, né, para fazer duas, pelo menos, fileiras ou três, às vezes, pode ser uma boa ideia, bom, faz assim, eu não tenho muita gente no momento, depois eu vejo se eu, tem espaço aqui, se eu movo para lá, para cá, deixo nossos geradores de poluição aqui, que estão poluindo tudo, eventualmente, eu gostaria de ter o gene da proteção à poluição, porque aí, as pessoas que tiverem, podem viver normalmente, dentro aqui, da minha colônia, sem problema algum, seria interessante, se eu conseguisse extrair do meu carinha, mas, sabe-se lá, quantas vezes, eu vou ter que visitar isso, até sair o gene correto, vamos ver, saiu aqui, extraído cabeça esquelética, nossa, que bom esse gene, velho, aqui, está aqui no chão, adicionar genes, cabeça esquelética, que lindo, faz nada, boa, bom, vou ter que esperar aí, quantos dias, para poder extrair de novo, ver se sai alguma coisa, 18 dias, tá, né, vamos ver, se a gente achar mais um cara, da minha raça, da minha espécie, a gente coloca ele lá, e ver se tira um, é um gene decente, não sei, quem sabe, mas, é a roleta da loteria, fazer o que, galera, vou ficando então por aqui, espero que tenham gostado, comentários aí embaixo, e, até a próxima, falous, provavelmente vamos precisar, uma saídinha melhor aqui, ó, e, também vamos precisar, de um desses aqui, ah, esse aqui está desligado, a gente ia usar agora, só o mais bonitinho, refrigerador de parede, largo, para ficar mais bonito, assim, não ter ficado esse bagulho, pô, da hora, da hora, gostei, curti, curti bastante, da hora, faz assim, ali dentro, não vai ficar meio para fora, faz o seguinte, faz um aqui, é meio que estético, né, obviamente isso aqui, ajuda um pouco na defesa, mas, é mais estético do que qualquer coisa, porque eu realmente acho feio para caramba isso aqui, pô, da hora, show de bola, e aí,